Oi galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora do quadro Storytime, que não é mais é um quadro que traz toda semana histórias diferentes de au pair, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha. Então se você quiser continuar acompanhando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fiquem agora com a história de hoje. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, convite da Fri, eu tô hoje fazendo esse vídeo que é sobre as histórias de au pairs e a vida dos au pairs e tudo mais. Tô bem feliz de estar participando desse quadro, todo mundo adora e eu também. Então é uma honra realmente, muito obrigada. E vamos à minha história de vida durante o meu tempo como au pair. Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Michelle Alves, eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre o meu au pair e cada passo e todos os meus perrengues e as coisas boas e ruins de ser au pair e tudo mais. Então se você realmente quer ver tudo isso que eu falo aqui e já falei sobre o au pair, vai lá dar uma conferida, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vamos falar um pouquinho mais sobre a história que eu acho que ninguém conhece, mas assim, uma perspectiva de uma outra forma de ver o au pair que eu, voltando pro Brasil, percebi. Como eu disse, como vocês sabem, eu fui au pair de junho de 2014 a dezembro de 2015. Eu era au pair em Denver, no Colorado. E foi um ano, assim, basicamente normal. Eu tive uma família muito boa e em algumas coisas a gente batia de frente, realmente. Eles tinham muita esperança de ser parte da família, mas de um jeito que eu me sentia ter que trabalhar um pouquinho a mais e tinha algumas coisas que eu não concordava, mas por ser parte da família eu acabava, né, deixando. Mas assim, nosso relacionamento foi relativamente bom. A minha namorada foi me visitar duas vezes e eu também fiz várias viagens, conheci uns 15 estados dos Estados Unidos. Fui pra Paris, fui pra Amsterdã. Visitei bastante lugares, foi um ano ok. Eu tinha umas três dias por semana de folga, porque eu trabalhava dez horas por dia, quatro dias na semana. Eu fazia poucas horas extras, quando eu fazia eles sempre me pagavam. Eu acho que foi um ano bem tranquilo. Mas o que eu mais gosto de lembrar do meu ano de au pair foi que eu criei o meu canal no YouTube, enquanto eu tava sendo au pair. Eu nunca... eu tinha um blog no Brasil e eu nunca tinha pensado em fazer vídeo. Eu acho que antes de ser au pair eu me limitava muito às coisas. O au pair não me trouxe só o canal no YouTube, mas eu também cresci muito pessoalmente, me amadureci muito. Eu era muito tímida, o que não parece hoje em dia, mas eu era tímida e morar em outro país, ter que me virar, lavar minha roupa, várias coisas que eu não fazia antes me fizeram crescer muito. E eu sou bem grata no intercâmbio por conta disso. Acho que foi um crescimento pessoal, assim, além de qualquer outra coisa que aconteceu. E por ser tão tímida e não ter uma visão diferente pras coisas, eu ficava escrevendo no meu blog e eu não tinha uma visão de ah, um dia eu quero trabalhar com isso. Isso não, eu escrevia, se 15 pessoas liam eu tava feliz, se 10 pessoas liam eu tava feliz, se 100 pessoas liam eu tava morrendo de feliz. Mas, indo pros Estados Unidos, eu percebi que o YouTube tava fazendo muito sucesso e que se eu queria falar pras pessoas realmente o que era o au pair e contar de uma forma geral o que que era o intercâmbio e mostrar pras pessoas que isso era possível, eu teria que fazer um vídeo, porque os vídeos, eles atingem muito mais pessoas do que os blogs. Agora a gente sabe que a maioria das pessoas nem lêem mais tanto blog e preferem ver imagens ou vídeos do que ficar lendo textos nos celulares, porque quase ninguém mais senta realmente no desktop pra ficar lá perdendo 4 horas da vida lendo notícias no desktop ou blogs. Então, tudo acontece aqui na nossa mão, no celular. E aí, como eu estudo publicidade e propaganda e eu tenho um know-how legal, assim, a respeito dessas coisas, eu comecei a pensar como o público mesmo. O que o público quer, porque eu fazia posts legais sobre a minha vida nos Estados Unidos e às vezes as pessoas me perguntavam muito a respeito de como que era e o que fazer e algumas pessoas falavam ''Ai, mas não tem como você fazer um vídeo sobre isso, porque ficar lendo é meio chato''. E aí eu pensei, pô, então vou ter que fazer um vídeo. Se vocês quiserem ver lá no meu canal tem um vídeo, meu primeiro vídeo, eu tô muito tímida e eu falo muito baixo e é muito engraçado, eu vejo ele agora morrendo de rir. Mas daí eu fiz o vídeo pra falar um pouquinho do meu pé e eu não apostei tanto, assim, achei que as pessoas que estavam no meu blog, aquelas 15 pessoas por dia, iam ver e pronto. Mas aí começou que essas pessoas começaram a perguntar mais ainda sobre o intercâmbio e elas viram que era um negócio possível de fazer e que era barato, que tinha um custo-benefício legal e tal. Então todo mundo ficou muito curioso e eu comecei a fazer vídeo. E eu comecei a colocar na minha cabeça que se as pessoas querem vídeo, elas vão ter vídeo e vai ser toda semana, tal horário e eu vou levar isso à frente. Então, uma das coisas que eu mais perdi tempo, ou na verdade ganhei com o intercâmbio, foi fazer vídeo. Eu deixava de sair, eu deixava de viajar, eu deixava de ir pra casa dos meus amigos no final de semana pra ficar fazendo vídeo. E eu não me importava, eu achava o máximo. E em um ano e meio, agora a gente chegou a 100 mil inscritos no canal. Então, eu não comecei o canal logo quando eu cheguei. Eu comecei, era tipo quase dezembro, quase seis meses que eu já tava lá. Então o canal fez agora, vai fazer ainda dois anos. Tem um ano e meio e já tem 100 mil inscritos, então eu acho que uma das coisas mais legais que o intercâmbio me trouxe foi meu canal no YouTube, foi essa forma de trabalhar quem antes eu não conhecia. Como eu disse, o intercâmbio pra mim foi bem tranquilo, mas eu acho que porque eu tinha outros objetivos além do intercâmbio. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu tinha o objetivo de ir pra lá, de viajar, de... sei lá, de passar um tempo lá fora e pronto. E quando eu descobri no YouTube uma forma de que o meu canal crescesse, de que o meu blog crescesse, de que um dia eu pudesse trabalhar com isso, os meus objetivos eles trocaram todos. E assim, cada viagem era uma pauta pro blog, cada pensamento, cada situação que eu passava, cada coisa virava um vídeo. Então assim, eu acho que o intercâmbio, eu posso dizer assim, que ele foi todo pensado pro canal do YouTube. Porque tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, tava no YouTube. E eu acho que foi um dos grandes diferenciais, assim. Se eu quiser diferenciar o meu intercâmbio com outras pessoas, eu acho que o maior deles é ter 100 mil inscritos, mais de 4 milhões de visualizações em um ano e meio. Isso é tipo, números muito grandes pra mim. E agora eu posso trabalhar com o meu YouTube, eu posso trabalhar com o blog, o Cabo de Colerido é uma empresa, eu voltei pro Brasil e eu abri uma empresa com ele. Então eu acho que sim, uma grande moral disso tudo é que às vezes os nossos objetivos, eles mudam. E não é porque as coisas mudam que vão ser ruins. E eu aprendi muito nesse aspecto, assim. O intercâmbio pra mim não foi só cuidar de bebês, trocar fralda e viajar pra Califórnia. Tipo, não mesmo. Eu acho que eu fiz muito mais que isso e eu criei uma empresa durante o meu intercâmbio. É tipo, muito louco isso. Às vezes as pessoas podem pensar, pô, mas nem ela aproveitou como ela poderia ter aproveitado, né? Todos aqueles dias de final de semana que ela fica gravando vídeo e não sai com as amigas, não conheceu tal lugar, não foi a tal museu. Isso tudo ela poderia ter feito. Mas eu acho que se eu tivesse feito diferente, eu não teria chegado até onde eu tô hoje. E eu acho que podemos apelidar a minha história como a opera empreendedora. Que tal? Bom, é isso. Eu queria falar mais ou menos, só um pouco sobre como foi um intercâmbio no lado empreendedor dele. Porque tem gente que, sei lá, faz bolo durante o intercâmbio pra vender. Tem gente que faz frila na internet. E eu abro um canal e agora eu trabalho com ele. Então, eu acho que foi um dos grandes presentes que eu recebi e que eu lutei pra isso durante o meu au pair. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, não esquece de visitar o canal. Muito obrigada, Pri, pelo convite. E até a próxima. Se você é ou foi au pair e quiser participar do Quad Story Time, basta entrar em contato comigo. Não se esqueça que, independente da sua história, o Quad Story Time foi desenvolvido pra mostrar a realidade desse programa através dos seus olhos. Então, eu tenho certeza que a sua história será muito mais que bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando as histórias que são postadas toda semana. Eu espero que você tenha gostado do Story Time de hoje. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.